Que é dia de ficar de olho no relógio, isso mesmo, o horário de verão termina à meia-noite. E você, já pensou o que vai fazer com essa horinha a mais? Presente para quem reclama da rotina agitada. Sábado, 17 de fevereiro, um dia com 25 horas. O que dá para fazer com essa horinha extra aí? Não muda. Eu vou fazer mais exercícios, vou ler, vou passear mais. Quando chegar a meia-noite de hoje, os relógios devem ser atrasados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Se ajustar os relógios de casa já dá um trabalhão. Imagina para a Patrícia, gerente desta relojoaria em Araçatuba, no interior de São Paulo. Relógio de parede, relógio de pulso. E além de acertar os relógios da loja, nós acertamos os relógios dos clientes também. Porque tem muitos clientes que às vezes não conseguem acertar relógio digital, que é um pouco mais difícil, né? E vem para a gente acertar, colocar no horário certo esses relógios. Trabalho segunda não vai faltar. Com certeza não. O governo adota o horário de verão para reduzir o consumo de energia elétrica entre 6 e 9 horas da noite. A redução nos últimos anos tem ficado em torno de 0,5%. Só no noroeste paulista, a quantidade de energia economizada representa 22 dias de consumo de uma cidade como o Rio Preto, por exemplo, que tem quase 400 mil habitantes. Ou até 50 dias em Araçatuba, cidade com aproximadamente 200 mil moradores. Essa economia é de forma macro, né? Para a CPFL paulista, ela contabiliza como uma economia também na manutenção dos seus equipamentos. Porque nesse período é onde a gente tem também um alto grau de exigibilidade do nosso sistema. Salto positivo. É muito positivo. Para quem segue mais a luz do sol, que o relógio à despedida deixa um gostinho de quero mais. Vai fazer falta porque eu chego mais cedo em casa, né? O dia está claro ainda, dá para aproveitar o tempo ainda.